Lá, o problema são as crateras perto da nova feirinha do bairro. Vem comigo porque o William Tavares tá aqui, 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 tem cá. William, agora sim. A buraqueira aí não é de agora, a buraqueira daí continua e incomoda todo mundo, né, William? Demais, viu, Douglas? A população tá sendo muito incomodada por essa situação, principalmente quem precisa passar de carro, de ônibus. Olha só o tamanho dessa cratera, bem pertinho aqui da feirinha do Benedito Bentes, tem até essa poça de água. É uma situação muito triste por aqui e quem passa pelo local já sofre os danos provocados por essas crateras. A gente vai chamar aqui o Ziel, Ziel. Você sempre passa por essa região, bom dia. Bom dia, sempre. Periodicamente eu sempre ando por essa região aqui e realmente dá desgosto a gente, né? É um descaso, na verdade, a gente vê das autoridades, né, competentes pra essa área. O seu carro já danificou por aqui? Sim, eu tenho esse carro aqui e também até quero falar, eu sou habilitado. Eu, motorista que pago as minhas, digamos, obrigações como usuário do veículo, IPVA em dias, tudo. E tive os dois farolos de milha quebrou e esse negócio aqui, o para-choque, quebrou. Eu vim com a minha esposa, trazê-la na clínica aqui, médica, e aí tava chovendo. E aí não dá pra ver o tamanho desse buraco quando tá com água, né, na avenida. E aí vendeu esses dois prejuízos. Até antes de ontem eu fiquei pensando, eu deveria ter tirado foto e procurar, sei lá, o PROCON, pra ver se não, se tinha como entrar com a ação. E na verdade eu acho que é isso que falta da gente como cidadão, é buscar os nossos direitos, né? Porque ir cobrado e quem é a culpa, assim, do Estado ou da Prefeitura. Por enquanto o prejuízo tá pesando na conta do senhor? Tá pesando na minha conta e meu carro também tá vazando o óleo. Meu carro tá vazando o óleo, não tava vazando o óleo. Eu provo na minha garagem, eu tô com dois papelão, meu carro nunca vazou o óleo. E depois dessa pancada que eu levei, que o buraco é grande, quebrou os dois faróis de milha, quebrou o para-choque e tá vazando o óleo. E o meu carro não vazava o óleo. Então, assim, a gente pede pra que as autoridades, a Prefeitura, o pessoal da Infraestrutura venham dar esse apoio pra gente aqui no Benedito Bentes, mais precisamente em frente à feirinha do Benedito Bentes, né? E graças a Deus que eu passando, vocês estavam aqui a melhor de Maceió, a TV Pajussara, sempre ao lado do povo, nos ajudando. E que Deus possa vir tocar nos corações das autoridades, porque, realmente, por onde nós andamos, Maceió tá cheio de buraco. E aqui não tá sendo diferente, nessa região. Muito obrigado, viu, Uziel, pelas informações. A cratera principal é essa. O Ivo mostrou há pouco tempo que tem outros buracos sendo formados aqui nesse trecho, no Benedito Bentes. Logo adiante, tem um ponto de ônibus. Aqui é bem movimentado. Mais à frente tem a feirinha aqui da comunidade. E é uma situação muito triste. E a gente sempre se pergunta sobre a qualidade do asfalto. O Sr. José Vieira tem um ferro velho aqui, bem em frente ao local do problema. Sr. José Vieira, qual é a qualidade desse asfalto, na opinião do senhor? Bom dia. Bom dia. A qualidade do asfalto é muito péssima, né? Porque, felizmente, ele faz hoje a Escoiamba de novo. Já vai com a quinta vez que ele faz esse asfalto. Aparecem esses buracos, o produto talvez foi ali. Esse buraco aí mesmo, da fossa, já caiu dois motoqueiros. Felizmente, o que está é isso aí, né? O resultado dessa lama aí tudinho, tem mosquito aí, né? Aí é o problema todo para se resolver, né? Agora, resolver como? Se der uma freada, arranca-se o asfalto? Rapaz, sai tudo, né? Porque ali, felizmente, está solto, né? Você não vê ali qualidade nenhuma de pinche. Ele bota uma capa amanhã, a Escoiamba de novo. Já vai numa quinta vez aí que fizeram esses buracos aí. O carro, né? O senhor já viu não sei quantas vezes. Várias vezes. Várias vezes. É de um lado e outro. Para você ver que desse outro lado aí é um remendo. Ali é mais outro. E assim, nós temos que fazer o que, felizmente, nós? Nós não podemos fazer nada, né? De vez em quando, né, seu Vieira, a pessoa vai tentar desviar, pode até provocar um acidente. Com certeza. Eu mesmo tenho meu carro, fui desviar desse aqui, de um motoqueiro. Eu tive que cair num buraco. Eu mesmo, no mesmo canto aqui. Já caí várias vezes, esse buraco aí. E o motoqueiro não cai dali, ó. Aquele dali que é o perigoso para o povo que é de moto. Que é a boca de lobo. Muito obrigado, viu, seu Vieira, pelas informações. É como a gente acabou de colocar. Além dessa verdadeira cratera, tem outros buracos também sendo formados nesse trecho aqui no Benedito Bentes. E a gente, mais uma vez, levanta o questionamento. Que asfalto é esse que tem em Maceió, em Douglas Lopes? Pois é, eu não consigo responder, William, porque não é um problema só aí do Benedito Bentes. A gente vê praticamente a cidade inteira. Alguns reparos acontecem e esses mesmos reparos, eles precisam ser refeitos porque a situação não atende a toda necessidade. Aí, gente, é um corredor de transporte. Você vê o ônibus o tempo todo, para lá e para cá. O Ivo está girando a câmera, mais na frente vem o ônibus que vai vindo. O que é que acontece? Você vai desviar de um buraco desse aí. O que é que acontece? Pode ter um acidente. Não é uma rua qualquer, escondida, tem ponto de ônibus em frente. Tem a feirinha que a própria Prefeitura de Maceió tirou lá do canteiro central do Benedito Bentes e colocou aí perto. Ou seja, o movimento muito grande o tempo inteiro, né? E fica difícil. Ô, William, você pode dar uma andada aí na feirinha para a gente ver? Olha, tem aí, ó. Feira livre do Benedito Bentes. É para o órgão da Prefeitura, Secretaria Municipal de Infraestrutura, o pessoal que está nos assistindo agora, com toda certeza, mandar uma equipe lá. Gente, é o mínimo, né? É respeito para a gente que vai na feira, para quem trabalha aí na feira do dia a dia, para quem passa de ônibus, de moto, de carro, seja lá, de bicicleta, com o que for. Porque a feirinha está aí, olha, e o buraco está bem lá na frente. Tem a feirinha e tem o buraco lá na frente. E deve ser ruim para todo mundo, né, William? Não só para quem passa uma vez ou outra, mas para quem passa o tempo inteiro. Porque quem é feirante aí, com certeza, entra e sai com mercadoria, com produto, o tempo todo, todos os dias, né? É, sem dúvida, Douglas, muito boa a sua observação. Inclusive, a gente vai tentar conversar com alguns feirantes que trabalham aqui nessa região. Companheiro, a gente estava falando sobre esses buracos que ficam aqui bem em frente à feirinha. Vocês são pessoas que trabalham o dia todo aqui, fazendo esse comércio no local. Como é que isso atrapalha vocês? Bom dia. Bom dia. Isso aí atrapalha muito esse buraco aí, pô. E, principalmente, isso aí já foi feito umas três ou quatro vezes e não resolve nada aí. Aquela ali tem um buraco de frente ali, as pessoas sempre de moto, caiu já várias vezes. Os carros batem de capa de arrombar tudo. E, enfim, isso aí é uma negação, isso aí. Logo na entrada da feirinha? De frente, que era para ser uma coisa mais agronizada, né? Não está. Quando vai descarregar aqui as mercadorias? É, tudo complica. Por quanto esse buraco aí, tudo complica aí. Os carros caem de moto, o carro batendo, a gente desburou a caia. Aqui era para ser o quê? Uma entrada bem mais agronizada, né? Do que está. Até para o visual. Qual é o teu nome? Almir. Almir, até para o visual da feira, né? A gente observa aqui que a feira está até organizada, com os pontos de cada um de vocês aqui, os pontos distribuídos. Mas também a parte aqui da entrada deveria ser repaginada, está com um novo visual. Muito melhor, mas finalmente está que nem vocês estão vendo aí, desse jeito. E é como você falou, faz uma vez, refaz, depois volta de novo e o problema continua. Isso, por quê? Serviço mal feito. Se fosse bem feito, isso aí já não era para estar assim, né? Valeu, Almir. Muito obrigado, viu? Pelas informações. Bom dia para você. E essa, sem dúvida, é a opinião das outras pessoas que trabalham, não é, Douglas? Nós estamos aqui nessa feirinha do Benedito Bentes, porque a gente está observando aqui as bancas distribuídas e tudo. Mas quem vem comprar, de repente, pode resvalar no buraco desse, pode danificar o carro, danificar a moto e até provocar um acidente, como nós falamos há pouco tempo. E temos a convicção que a opinião do Almir é a mesma opinião dos outros feirantes aqui do local que querem que essa situação seja resolvida. Eu volto com você. Williamis, muito obrigado aí a você pela participação. A gente ouviu aí várias pessoas, né? O discurso é o mesmo. Ou seja, eles reclamam que o buraco é fechado e volta de novo. Vou pedir para o Ivo, é o Ivo que está com você, não é, Williamis? Para ele girar. Ivo, mostra lá. Aí é a feirinha, ele vai girar a câmera para vocês observarem onde é que está o buraco. É logo na entrada, gente. É na principal, que é um corredor de ônibus e que precisa de uma atenção especial. Então, Secretaria Municipal de Infraestrutura de Maceió, manda uma equipe aí para resolver esse problema, antes que o pior aconteça. Porque o Ivo está saindo agora, o Ivo Lopes, nosso repórter cinematográfico, para mostrar agora. É uma buraqueira grande. Não é um buraquinho, não. É um buraco. E são buracos grandes em praticamente toda a avenida, né? Lá o cartão postal de entrada é esse aqui. Terrível. Deve ser esgoto, acumulado água. E logo na frente, ó, uma buraqueira danada. Você vai passar e você desvia. Se vier uma moto, pode ter um acidente. Então, Secretaria Municipal de Infraestrutura de Maceió, manda uma equipe aí, porque a Blitz do Balanço Geral Alagoas vai continuar acompanhando essa história aí. Dos feirantes, dos moradores e dos comerciantes dessa área, do entorno da nova feirinha do Benedito Bentes. Olha, o senhor vai passar agora. Ele não vai colocar no buraquinho, não é louco, né? Olha, pega a contramão para poder desviar. Se vier o outro carro, se vier uma moto, e se ele só vê que tem um buraco na frente, bem pertinho, pode ser um acidente grave. Então, ó, não custa nada mandar uma equipe aí, porque resolvendo, podem ter certeza, a gente vai voltar para mostrar que o problema foi resolvido. Combinado, Prefeitura de Maceió, combinado, Secretaria Municipal de Infraestrutura, manda uma equipe aí para resolver esses problemas desses buracos aí, grandes, gigantes, na feirinha do Benedito Bentes. Williams, muito obrigado pelas informações e a todo mundo que participou, né? Fecha o buraco, buraco abre. Qual o dado do serviço, que não é boa.